Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Começou a promoção que se chama Mega Dia. Não importa o carro que você queira, pode ser o Cruze, o Ágila, a Captiva, o Celta, a Zafira, enfim. Presta atenção como é que funciona essa promoção que o Mário vai contar pra você. Você escolhe uma das nossas três lojas, tem o telefone que vai aparecer aí embaixo. Você liga e fala, quero participar do Mega Dia, quero comprar tal veículo. O consultor de venda vai te dar uma senha. Você com essa senha, quando chegar na loja, você tem condições diferenciadas. Então aproveite, aproveite que é só até quarta-feira. Você liga, pega a sua senha, senta na mesa, são condições arrasadoras e você não pode perder. Sabe por quê, Giovanna? Por quê? Isso acontece uma vez por ano. Sério? E a GM escolheu essa semana. Então aproveite, valeu a pena esperar. Até quarta-feira, pegue sua senha, escolha uma das três lojas e você vai comprar a Chevrolet na maior concessionária e na líder de vendas e não é por acaso. Olha só, pega o telefone e liga já. 3360-7000, você já reserva essa senha e você vai garantir uma unidade com condições especialíssimas. Promoção Mega Dia, CCV nos três endereços. Na Avenida Batelco Francisco Rocha, aqui no Tarumã, na Arasquete, bem em frente ao quartel. CCV, venha. Obrigado. Obrigado.